Música Fala galera, quem fala aqui é o Alto, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Hoje estou aqui na praia de Ponta de Pedras, litoral pernambucano, pertencente aqui ao distrito de Goiânia Hoje vou filmar um pouco da praia para vocês e mostrar um pouco da beleza dessas praias pernambucanas A vez de hoje é praia de Ponta de Pedras Então é isso aí galera, vamos dar uma andada aqui na praia Olha só que mazão bonito Lembrando que a gente está no mês de maio de 2023 Não é exatamente a época de praia né Mas com o sol e o calor que está fazendo E fora baixou a temporada né O pior que a praia aqui é tranquila Tem uns quiosquezinhos Muito bonito aqui A estrada pra essa praia aqui de Ponta de Pedras Muito, muito boa Sem buraco Bem sinalizada Olha só que massa aqui Então galera, esse escovo aqui feito artesanalmente como vocês podem ver É pra pescar lagunça Olha que massa, olha o tanto Os barcos de pedra Olha que praia ali Agora vamos dar uma andada ali pra gente ver aquele restaurante ali Que é self self pra me ver o preço E depois eu vou ali no mercado Ali na frente, comérciozinho aqui da área Eu vi um mercadozinho de peixe lá É bom né, que é tudo pescado aqui Deve ser mais em conta o preço Vamos atravessar Vamos atravessar agora Uma praia não tão conhecida Mas bastante apoio Olha só os quiosques Parecem ser muito, muito novos Esses quiosques A praça parece ter sido feita há pouco tempo Vamos ver esse restaurante aqui na frente Dá uma olhada Bora restaurante self self Então não falta apoio pra você aqui não Olha tudo bem feito Olha os quiosques É aqui foi feito um velho de investimento Aqui é pouco Essa praia vai ficar muito, muito conhecida Olha só tudo bem organizado Galera ali ó, tirando foto Provavelmente esse letreiro aqui é novo Parece que tá novo, novo, novo Com iluminaçãozinha ali A noite deve ficar muito massa aqui Com o mar Muito tranquilo aqui Galera jogando bola aí Bora Salve pro YouTube É isso aí Valeu Olha só Mas ali na frente eu vi Eu tenho um comercizinho local Vou dar uma filmada pra vocês verem Olha, tanto pra você estacional É claro que isso na outra temporada Diminui mais um pouco Mas você olha essas ruas aqui Muito próximo da praia Dá pra você estacionar tranquilo aqui Escolhe um quiosque desse aqui pra ficar Muito próximo ao mar E vamos seguir ali Aqui parece ser um local muito, muito bom Muito tranquilo Subprefeitura de ponto de pesas Guarda municipal Fazer um processo aqui organizado Se você quiser pesquisa e pousada Essas coisas aí Não fiz tempo de pesquisar Porque ele não vinha hospedar, né? Só aquele velho bate e volta Olha o supermercado aqui Próximo à praia Mas meu foco é chegar ali No mercado ali de peixe Estou vendendo peixe, camarão Fazer um comparativozinho de preço Olha, chegou aqui, ó Material pra você ir pra praia Biquinho, sunga Bola Tudo Próximo à praia E agora vou entrando aqui Na rua principal Onde tem um comérciozinho O comércio principal daqui Olha que caranguejo aqui, ó Muito fresquinho Muito frescado Hoje Olha, um troçozinho aqui, ó Pra vender camarão Sururu Olha que massa Tá custando quanto, Néstor? O quilo do camarão? Tá a pena A partir de 25 reais 25,40 25,40, né? Esse é qual? É o de 25? 25,40 40, beleza Néstor, brigadão Valeu Olha aí, galera Camarão grande, viu? Não é aqueles camarões Vão seguindo Aqui ó Começa o vinho Tem de tudo aqui A pracinha principal Olha só Olha, estão preparando um palcozinho Provavelmente vai ter voo ali Olha só Aqui é o centrinho mesmo, ó De ponto de pedra Ponto não Ponta de pedra É o centro mesmo Tá vendo que massa Então, galera Olha só essa igreja aqui, ó De ponta de pedra Olha que igreja linda Mas eu gostei da cidade aqui, ó Muito bem organizada Tudo calçadinho Limpa Olha só que massa E aqui na outra rua Já fica a praia Olha só a pracinha Pracinha aqui, ó Pra galera se sentar Ficar aqui Aqui de noite Deve ser massa Vai dar uma cidade Tranquila Pra cá Ali, ó Galera Tá jogando Um vôlei Um futebol E desceu aqui, ó Você já tá na praia Rapaz, gostei Que nós já quer Pra ter chegado mais cedo Andando aqui na beira da praia Pra fazer esse conteúdo aqui Gravar pra vocês Aí o sol tá quente Meu amigo Hoje Pesal Meio Do mês de maio 2023 Olha só o sol Como é que tá Caramba, olha aqui Como é bonito Rapaz Que marido Olha só Aqui já tem outros quiosques Aqui ó Tem umas pedras Tem essa plaquinha aqui Deixa eu filmar Do outro lado O nome de ponta De pedras Olha só que massa Eu fui pra esse lado Pra filmar Mas por esse outro lado Aqui ó Oxe Ah, tá faltando Faltando letra aqui Mas beleza Dá pra entender, né Então vamos embora Vamos voltar Olha que mazão bonito Rapaz Meu Deus Pra dar um merdulo O calor tá feio Então vamos embora Olha galera Que mazão Aproveitando Vim passando nesse estabelecimento Aqui bem curioso Olha o nome do bar Bar Burro no olho Aceitamos cartões Vamos ali na frente Porque ali na frente Também é bonito que só Bem curioso, né Aqui o nome do bar Olha que bar bonito Na beira da praia aqui Que massa Olha só Você vindo com sua família Aqui dia de domingo Bonito demais Vou mostrar aqui A vocês aqui na frente Olha só Que lugar lindo Olha o nome do bair Bar burro no olho É claro que não é isso Você vem aqui Pra se divertir Com sua família Comer aquele petisco Final de semana Estamos no teste de vinho Beleza? Valeu Então galera Eu tô aqui ó Nessa praia maravilhosa Que é Ponta de Pedra Que eu não poderia Deixar de faltar É mostrar a vocês O cardápio que eu encontrei aqui Precinho muito bom Razoável Como vocês podem ver aqui ó Tem mesa e cadeira Você não paga mesa e cadeira Você só pode chegar aqui Sentar e consumir um petisco Beleza? Diferente lá de Tambaú Que a galera cobra O aluguel da mesa e das cadeiras E você ainda tem que ir Em outro local Pra poder consumir o petisco Então agora eu vou mostrar pra vocês O cardápio Qualquer coisa Vocês dão um pause no vídeo E aí dá pra ver bem direitinho Olha o bar do casé Do the wastelands Through the highways Till my shadow Turns the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go And on and on We'll go